Calma, calma, eu já tô indo Vem logo, mas ó, primeiramente Todos os pertences você vai dar pra mim agora Tudo, celular Minha aliança Tudo, tudo Olha o que eu faço com essa aliança, ó É tubala Ladrãozinho, vem Vem O cara tá achando que aqui é o quê? Tá achando que aqui é spa, né? Vai, vem vindo Ó Entra aí, ó, seu parceiro aí, ó Oba, carne nova no pedaço Falou, cara, boa sorte E aí, malado, carne nova Tudo bem? Tu é gago, meu irmão? Fala que nem homem Tudo bem? Agora tá melhor, né? Dá uma voltinha aí, só pra te dar uma olhadinha Não Rapaz, o único que falou não pra mim Olha pra trás aí o que que aconteceu com ele É, agora virou de costa pra mim Cuidado, hein? Aqui na cela tem que dormir com o bumbum encostado na parede Olha só, eu não quero problema, tá bom? Tá com fome? Um pouco Então toma um desse aí, ó Ah, valeu O que que é isso? É a carne daquele rapaz ali Isso aí, você acabou de vomitar na única água que a gente tinha pra beber Parabéns Meu Deus do céu, só faz besteira, hein? Como é seu nome? Meu nome? Meu nome é Jô Ilso Jô Ilso Eu falei Jô Ilso Eu falei Jô Ilso Jô Ilso Tá surdo, meu amigo? Jô Ilso Seu nome é Jô Ilso Jô Ilso Não tô entendendo porque que você tá rindo Não tô rindo, não Acho bom Tá vendo esses buracos aí na parede? Ah Tu acha que o céu é o que? Não sei, falha e tal Quando eu fico nervoso, eu pego a cabeça de alguém e dou ali, ó Quer me deixar nervoso? Não Entendi Olha só, eu não quero problema, tá bom? Tá tudo tranquilo Não, se Deus quiser, não vai ter problema, não Dá uma olhada nisso aqui, ó Tá vendo na minha mão? Que isso? Isso aqui é a chave que eu ranquei do outro guarda A gente vai fugir daqui, meu amigo Você tem a chave? Pra ficar tranquilo Ó, se falar O couro vai cantar colado, hein, rapaz Ai, caraca Calma Tá ouvindo? Óbvio que eu tô ouvindo Então nós vai fugir mais tarde, meu amigo Se não der hoje, nós foge amanhã Você não acha que é melhor a gente fugir por um túnel por baixo e tal? Tu é retardado? Se eu tenho a chave, pra que eu vou fugir por túnel? Porque provavelmente alguém vai te ver Mais nada, mano Vamos ficar tranquilo que os caras ficam dormindo aí de noite A gente vai sair pianinho Mas e aí? Depois que a gente sair daqui, o que a gente vai fazer? Como assim? Nós vai voltar aí pra rua, pro crime Tu tá aqui por quê? Tu não é criminoso também? Na verdade, não Ah, tá bom então Tu é inocente Tá cheio de inocente Esse rapaz aí atrás de você também era inocente, ó Olha como é que ele tá hoje aí, feliz Eu tô falando a verdade Eu cobri o meu filho Cobri o teu filho Então teu filho que é o delinquente É... Infelizmente Vamos dar uma coça nele quando sair daqui, então Tá louco? É meu filho E daí? Vai passar a mão na cabeça dele? Se ele é bandido que nem eu, ué Tem que sofrer na vida Ele eu educo, tá bom? Tô vendo Educou bem Você tá na cadeia por causa dele, né? Ah, bom, enfim Onde tem a cama aqui? Tu é... Tu era comediante antes de entrar aqui na cadeia? Cama, meu amigo Vai dormir no chão Não tem cama aqui não Tá pensando que é o quê? Hotel 5 estrelas? Caraca, como não tem cama? Eles tratam a gente como animal? Ué Desde o momento que você lá fora Fez besteira aqui dentro Tu é um bicho Tu é animal Ah, meu Deus do céu Tá... O sofá é meu, né? Chegou agora e quer sentar na janela? Vai dormir sozinho aí no canto, meu amigo Se quiser pode ficar naquele pequenininho ali, ó Aquele ali não cabe nem minha perna Problema, se vira Problema teu, não tem nada a ver com isso Eu vou deitar aqui, meu amigo Tá bom, tá bom, tá bom Se roncar o couro vai cantar pro teu lado, hein? O quê? Se roncar o couro vai cantar pro teu lado Ô, caramba Fica na tua aí, meu irmão Vai dar um rolé, vai Você tá aí dentro, parceiro E daí? O dia que eu sair O dia que eu sair Vou te dar uma surra Pra deixar de ser trouxa Vai demorar pra eu sair daí, rapaz Os dois É, tu vai ver Vai morrer aí Ah é? Tem prisão perpétua agora nesse país, ou seu burro? Cala a boca que eu quero dormir Seu verme Aí Vai dormir É o momento, hein? Não adianta Se fizer isso vai se dar mal É o momento Nós vai fugir, tu vai comigo Olha só, acredita em mim A gente dá um jeito depois de cavar Eu 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 acho que eu consigo Eu vi aqui, ó Tem algumas Algumas partes soltas aqui A gente consegue dar um jeito Mas eu tenho a chave, cara Pra que a gente vai cavar? A chave vai te levar Pra morte Quando você sair daqui Por mais que um esteja dormindo O outro vai sempre tá ligado E vai te matar É isso que você quer? Ah, eu não quero morrer não Tem família Tem filho também, irmão Tem os molecos pra criar lá no morro Então pronto, então Acredita em mim, tá bom? Acredita em mim, confia em mim Agora Eu preciso dormir Eu tô cansado Então Então vai dormir aí Que vai recuperar outras forças Que amanhã tu vai cavar Que nem um condenado Tá Tá bom Boa noite Boa noite o que, velho? Que ninguém tem noite boa, não Tá Quer que eu fale o que? Péssima noite? Só fica quieto e dorme, maluco Ô, chato padedel Fala muito Valeu Ô, boneca Ai, ai Ai Pô, tá roncando O padedel aí, boneca Ai, caraca Por que que você tem mania De bater nos outros? Ué, eu fui criado assim Tu tem algum problema? O que que você ganha com isso? Eu ganho Que eu demonstro Que eu sou mais forte que você Tu é um verme Uma barata Ai, meu Deus do céu Tá Enfim Aí, deixa eu te perguntar uma coisa Com essa roupa de marca aí Tu é meio playboy, né, maluco? Que? Como assim? É, olha eu aqui, ó Com meu guia no pescoço Todo zoado Tá, por que? Você vai querer me roubar também? Vou te roubar não, mano Só que, pô Esse tênis aí é maneiro, né? Você calça quanto? Sei que é ele Quanto você calça? 42 Pô, pé muito pequeno Calça 47 Caraca Tá Enfim Hoje é o dia, tá bom? Hoje é o dia, então Vamos começar a cavar aqui Pra fugir desse lugar Mas tu vai fugir comigo? Vou A gente precisa sair daqui Eu não posso deixar minha família lá Tu sabe que os caras vão vir atrás da gente que nem cachorro, né? Não, mas vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, tenho certeza Só que é o seguinte A gente não pode fazer isso agora A gente não pode cavar agora Porque se a gente cavar agora O cara lá vai perceber Pô, era pra ter cavado de noite, pô Não era agora de dia Não, como assim, hein? Como assim? Agora ele tá acordado Era pra ter cavado quando ele tava dormindo de noite Ah, é E um barulhinho que a gente fizesse Acabou Acabou a nossa vida Tem que aproveitar uma hora que ele for pra lá Você tá aqui mais tempo Você deve saber os horários dele Ah, tem o horário do almoço aí Esse maluco vai pro almoço E vai tomar uns goró no bar ali E jogar uma biriba Então pronto É nesse horário que a gente vai cavar Então peraí Deixa eu perguntar aqui Ah, ô, ô, ô Policial, safado, ô O que você tá fazendo? Os caras não estão escutando não, mano Acho que a gente tá sozinho Será? Ô, polícia Aí, não estão escutando não Pera Ô, alguém aí? Al Alguém aí? Cadê a boia? Comida Ô Então pronto É agora Ele já deve ter ido pro almoço Então a gente tem mais tempo ainda, cara O que a gente tá perdendo tempo? Bora começar a cavar Rápido, rápido, rápido Tchau Ajuda Tchau Tchau Obrigado.